Bom dia, abuelo. Ei, quando é que vem o dom mágico? O Antônio vai receber hoje à noite. Qual é o dom desse? A gente vai conhecer. Qual é o seu dom? Quem está interessado? Nós? Bom, nós, eu não posso falar só sobre mim. Eu sou só uma parte da família Madrigal. Quem é da família Madrigal? Ah, vocês não vão sossegar, não é? Cassita, me ajuda. Gaveta! Piso! Portas! Agora! No nosso lar, todo mundo é brilhante. E nesse ritmo, a música preenche o ar. Nessa família, a magia é constante. E cada estrela tem seu jeito de brilhar. E bem que claro, a abuela manda aqui. Põe ela que ajudou a construir. Os nossos sons não param de surgir. Se interessar, é só parar e ouvir. Bom, bem-vindo à família Madrigal. Eu vim pra falar dos Madrigal. Lá vamos nós! Aqui a vida é fantástica e mágica. Também sou mais um dos Madrigal. Ai, caramba, são eles! Quais são os sons? Quais são os sons deles? Eu não me lembro de todos os sons. Eu não sei qual é de quem. Já, já eu conto, relaxem. É fisicamente impossível relaxar. Conta tudo quais são seus poderes. Conta o que cada um faz com o dom. E é por isso que café é coisa de adulto, menino. Minha tia Peppa, seu humor afeta o tempo. Se fica triste, todo o clima vai mudar. Meu tio Bruno. Trabalamos com o Bruno. Um dia vi o futuro e foi pra não voltar. Pou! Minha mãe é a juventa e olhe lá. Pou! Os seus quitudes podem te curar. Pou! É só comer que já vai melhorar. É complicado pra se acostumar, mãe. Bem-vindo à família Madrigal. A grande família Madrigal. Estamos passando. Sei que parece até fantástico e mágico, mãe. Eu vim da família Madrigal. Os dois se juntaram à família Madrigal. E agora são da família Madrigal. O tio Félix casou com a Peppa E o meu pai com a Julieta E a abuela virou... A abuela Madrigal. Vai lá! Vai lá! Nos dedicamos à nossa gente Pois o milagre é como um presente A vila cresce, o mundo gira Mas com os nossos setos seremos nosso milagre E os setos e bisnetos irão honrar o milagre Primeira irmã? Quem é quem? Não entendi. Tem muitas pessoas. Como você não confunde todos? Ok, 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 ok. Tem tanta gente entre nós, então se preparem. Que lá vem, vai começar a rodada dos netos Rodada dos netos! Prima Dolores, escuta muito! Camila e Missa, Antônio vai ganhar seu dom Minhas irmãs são Isabela e Luísa! Luísa é forte e Isa é perfeição Deixa a bela! E a flor não importa a cor Deixa a bela! E a flor não importa a cor Onde for? Luísa! 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 Tem que terminar aqui! Essa família Madrigal Vem vinda, família Madrigal Aqui a vida é fantástica e mágica Conheça então a família Madrigal Ários! Mas qual é o seu dom? Melhor retornar pra família Madrigal Agora conhecem quem somos Madrigal Nem me propus a ser tão autobiográfica Então revisa a família Madrigal Mas vira, vira, vem! Começa com a abuela E aí tia Fê pra controlar o tempo Mas vira, vira, vem! Minha mãe Julieta Tem a cura perfeita Com a sua repa Mas vira, vira, vem! Não fala do xin então Pouco é dourado ainda Mas vira, 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 vem! Repetiram pra contar qual é Cada um, cada primo e cada irmão Vira, vem! Meu primo Camilo Não para até que te faça sorrir Vira, vem! Minha prima Dolores Escuta de longe uma pena cair Vira, vem! Ô Maria, eu sei que o casamento É seu plano, mas cai entre nós Isabela é uma metida e eu falei demais E esse vinha deixa pra sair Virabel! Família perfeita Virabel! Eu sou da família então Virabel! Virabel! O que está fazendo? Eles só tão querendo saber da família e... Ela tava prestes a contar sobre o super mega dom dela! Ué, a Mirabel não ganhou um dom